Esse é o corante dos cursos, tá? Respeita a vida Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, DJ É na onda do Biribol que ela vai no pau É na onda do Biribol que ela vai no pau Que ela vai no pau Vai, vai no pau É na onda do Biribol que ela vai no pau Novinha, tinta na piroca dos traficos Vai que a bola no 9.30 Hoje o R7 vai te pegar, te pegar É só ratata Ela faz horror com a jeca Ela faz horrores com a xerota Ela faz horrores com a xerota Ela faz horrores com a xerota A xerota da Julieta A xerota da Julieta Tá possuída Doida pra cinta na pica A xerota da Julieta A xerota da Julieta A xerota da Julieta Faz só chuca Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta mexicana Vai somo de caras Vai somo de caras Puta hara, puta mexicana Puta hara, puta mexicana puta mexicana Toma...... Toma... Toma... Vã soca, velho Hum... Toma... 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 Dobra! Dobra, Dobra! Dobra!